SQUAD DE CAVALEIRO NEGRO Caralho, esses bichos estão lancando muito, é isso? Oh, dominei o pônei Dominando o cavalo Mas é uma lhama Dominei o gulgão Bora, time Bora, time Vamos ver O time Time Turner, time Turner, lá do quadril mágico Ah não velho, botaram um squad, não colocaram um chão é lava, puta que pariu Não me diga Não é chão é lava Eu vou quitar Não é, colocaram um squad, vou quitar Ah não Morda Chão é lava É pra gente poder cair em torres total sem os bagulho da lava Que não vai cair quase ninguém Mas a gente caiu antes em TT e a gente saiu vivo porra Bora, bora, bora É bum Mas não é pra sair viva, é pra sair morto de lá, é só pra gente zoar Ah não É, a gente tem que ver se alguém... Nosso objetivo é fazer uma amizade, é o nosso maior objetivo Ah então vamos chegar e vencer Cai todo... todo mundo cai no caminho de rato Todo mundo cai no caminho de rato No que? Onde? Na... no túnel de baixo, da... do lado da lojinha Do lado da lojinha Do lado da lojinha velho? Onde tem a lojinha? Lá do lado da lojinha lá do lado de baixo Do lado... embaixo do túnel da lojinha Ah tá Tá, tá A taverna é que bom, bom, bom É Esse aí é... Não, não, não Não, não Caraca, mano, ele não... Não, não, não Não, não, não Caraca, mano, ele não... Não, não, não Não, não Cavaleiro negro na área Meu nome é Jorge Cavaleiro meu Eu gosto de comer Meu nome é Jorge, eu gosto de comer criança Eu sou pedófilo Caralho, cara comigo Eu sou pedófilo negro É Morri Eu também Morri Tentei, gurizada Vamos tentar ficar juntos Tô indo aí Eu vou te salvar Eu serei seu herói Já matei Dança, 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 dança Finaliza não Era pra zoar Desculpa Desculpa, desculpa O certo é a gente não... Quando a gente atordoar alguém, a gente não finalizar Tipo, a gente esperar o amigo dele vir pra gente poder zoar com o amigo dele Deixar curar, fazer um bagulho assim, tá ligado? Tá, eu perdi vida, alguém tem rindo Problema seu Eu não sou ladrão Aqui no 5x7 Mas já é vacilão Vamos conversar com o coelho bom é maconheiro vivo pra poder quebrar na porrada Bora, 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 bora Falta o João P complaints Vai nas drogas, 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 drogas Todo mundo vem Abaixadinha, abaixadinha, abaixadinha Pera, pera, pera e pera Tem cara aí, tem cara aí Alguém vai catar a dona na mão wissen, boa Queêêêêê! Ah, olha que é que é bypass v Véio Ah, mecha challenged Arrobat直接 Ai, roubarou a McConnell No meio aqui O cara lá de cima o arrobat Vem cá revivir Eu quero te o TIA Eu vim viril aqui, João. Tem problema mental, velho. Tô retardado. Ah, não, velho. Vou quitar. Não, sério. Vão roubar meu... Puta, que animal, velho. Vou roubar minha fã. Peraí, peraí, peraí. Toma, toma. Toma, toma, cavalo. Não, velho. Vai, levanta aí, vai, trouxa. Vai, vem cá. Sabe por que me chamam de cavaleiro negro? Por esse peru de 30 centímetros aqui. Do cavalão negro. Cavaleiro negro vai te deixar de cadeira de rodas, novinha. Pegar a Kate. Você vai sair daqui. Não é pra matar, seu retardado. Quem que tá tirando? Tem gente matando. Eu sou o alenco. Caralho, ô time, cadê, porra? O Joppa morreu. O jovem de um vilha. O Joppa morreu. Eu virei seu pai, eu que tenho. Eu virei seu pai. Tá bom que tá então, tô aqui todo mundo. Que bom. O velho, os caras...